Olá, bom dia, boa tarde gente, estou aqui na Avenida do Bom Pastor, resistindo ao trabalho da Somov, já colocaram as pedras aqui, falta só amanhã, colocar o afalto, nessa parte que está aqui, aí está com picha aqui as pedras, fizeram hoje, chegaram de manhãzinha cedinho aqui, vieram fazer o trabalho aqui dessa Avenida, eu agradeço aí a Somov, que compareceu nesse local aqui, está aqui, amanhã está presente mais outra vez, realizando o trabalho deles aqui, já a limpeza, tirar, e amanhã está desemberada a Avenida do Bom Pastor aqui, eu fico aqui no Bom Pastor, aqui, agora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.